J.S. Dada boladão, baby Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, tene na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Tona, eu não resisto, tua cara é de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba JLZ Ela é uma diaba Ela é uma diaba Cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Uh, cê tá ligado Que eu sento, 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 sento seu safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba A menina precisa da sentada ignorante Que bumbum é esse? Que bumbum gigante Gigante, gigante Que bumbum gigante A menina precisa da sentada ignorante Ela desce e sobe no beat do brega funk Que bumbum, que bumbum, que bumbum gigante F, 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 F sobe no beat do brega Funky, Funky, Funky Que bumbum gigante Tá sentado, tá sentado, tá sentado Ignorante Bate com você Bate, bate, bate Que ele bate Bate com você Já minha amiga me falou Comer que eu fui Contigo Que ele bate Bate com você Bate com você Lilo no beat Tá ligado, né? Tá de brincadeira, hein, chiclinho? Dá na boladão Sua malvada